Fala galera, eu sou a Thay Camargo e esse é o Tá Rolando Então gente, estou aqui hoje mais uma vez para o quê? Não sei Mais um Tá Responde... Ai, peraí A Círia me deu um velo de um chute agora Enfim gente, vim aqui trazer mais um Tá Responde para vocês Vamos nessa Mas antes de tudo, não esquece de deixar aquele like, por favor gente Não esqueçam também de se inscrever e ativar o sininho de notificações Senão vocês não vão receber os meus vídeos Sempre que eu colocar alguma coisa aí Se você tiver com o sininho ali ativado Você sempre vai receber em primeira mão E vamos para as perguntas A primeira é da Paola, linda Thay, quando foi o primeiro vídeo para o canal? Você ficou com vergonha? Fiquei com muita vergonha O primeiro vídeo foi com o MC Dudu Eu vou deixar aqui nos cards para vocês Na hora até do bordão assim da entrada Eu falei assim Fala galera, eu sou a Thay Camargo e esse é o Tá Rolando Muita vergonha, até hoje na verdade Tenho um pouco de vergonha de fazer vídeo Na frente dos outros, enfim É normal né gente? A gente vai se soltando aos poucos A outra pergunta é da Duda Qual foi a reação da família ao saber do neném? Então gente, para quem não sabe, estou gravidinha né? Porque tem muita gente aí no meu canal que não sabe Alguém? Marrigão? Cada pessoa teve uma reação diferente né? Meus pais principalmente Tipo, a minha mãe teve uma reação, meu pai teve outra Claro, ficaram assustados, preocupados Mas deu tudo certo E hoje eles estão aqui na ansiedade Contando os dias para ver a Cecília A próxima pergunta é da Thaisa Você prefere conhecer seu maior ídolo e morrer no dia seguinte? Ou nunca conhecer? Gente, eu acho que eu prefiro nunca conhecer né? Pelo amor de Deus Vou conhecer uma pessoa e vou morrer no outro dia Para quê? Eu prefiro nunca conhecer e ficar com a vida que eu tenho A Priscila perguntou Qual foi sua reação quando soube que estava grávida? Gente, a minha reação foi muito engraçada Porque eu fiz o teste no banheiro antes de tomar banho Coloquei ali o testezinho Quando subiu as duas tirinhas Gente do céu, meu coração acelerou Mesmo, é? Eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo Então essa foi a minha reação, chorar e rir Foi uma coisa muito louca, é uma sensação muito doida assim Só quem passa por isso sabe A Bruna perguntou assim Se fosse menino, o seu bebê, qual seria o nome? Manda beijo, está aí Um beijo, Bruna Bruna Mara Se fosse menino, seria Bernardo Eu acho esse nome muito lindo Bernardo é um nome forte, assim Seria esse A próxima é da Alê E ela perguntou Como está sendo sua rotina com a gravidez? Manda beijo Um beijo, Alê Rodrigues Então, a minha rotina Como alguns já sabem Quem me acompanha lá no Instagram Já me segue no Instagram É Tayane Camargo Estou mais em casa, estou tranquila Durmo até um pouquinho mais tarde Aí levanto, tomo café Depois faço meu almoço Então, está sendo assim, bem tranquila Graças a Deus Essa minha gravidez está sendo ótima E a rotina é assim, todo dia Bem tranquila, gente Então, tem nada de mais não A Erika Eduarda perguntou Como é ser reconhecida por alguém na rua? Você está lá de boa e alguém fala Tá, eu assisto você Amo muito seus vídeos e tal Então, gente Sempre que acontece isso eu fico com vergonha Uma certa vergonha, assim Tipo, não vergonha Por a pessoa estar falando isso, sabe? Mas, tipo, eu fico Fico meio assim O que eu falo, sabe? Eu fico com essa sensação assim Meu Deus, o que eu falo? Na maioria das vezes eu só agradeço Ou, às vezes, eu pergunto o nome da pessoa Pergunto, sei lá, quanto tempo ela assiste Mas eu amo, sério Eu amo quando eu estou em algum lugar E vem as pessoas falar comigo Ou falar que assistem o meu canal A Tayana perguntou Quando a Cecília nasce? Muita gente acha que eu estou o quê? De quatro meses? Cinco, seis, né? A Cecília nasce esse mês A qualquer momento ela pode nascer já Já estou de nove meses Esse mês ela vem aí Pode deixar que eu vou fazer um videozinho com ela Vou tentar fazer um vlogzinho aí No dia que ela for nascer Fiquem ligados no canal Por isso que eu digo Se inscrevam Ativem o sininho Que a qualquer momento eu posso lançar um video com ela aí Alisa Leites Como foi ter que amadurecer tão rápido por causa da neném? Beijos e parabéns pela plaquinha Que cada dia seu canal cresça mais Obrigada, minha linda Eu acho você uma fofa Linda demais Então Tipo É meio que natural, sabe? É nada forçado Pensamentos mudam As atitudes mudam Crendo ou não Foi bom assim pra mim, sabe? Tá sendo incrível E eu sei que quando ela nascer vai ser ainda mais Grazi perguntou O que você sente quando a Cecília começa a se mexer? Manda beijo Um beijo, Grazi Meu amor, minha linda O que eu sinto quando ela começa a se mexer? Eu sinto ela mexendo Brincadeira, gente Assim, é uma sensação muito boa É uma sensação de tranquilidade Sabe que teu bebê tá bem É muito incrível, gente Sério, é muito bom É surreal Só passando mesmo pra saber como é que é E a Ellen perguntou Tai, você pensou que ia fazer tanto sucesso assim? Eu acho que eu não tô fazendo tanto sucesso assim, né? Mas eu sempre pensei, imaginei Sempre desejei, na verdade Ser reconhecida pelas pessoas, sabe? Fazer alguma coisa e ser reconhecida por isso Graças a Deus, hoje em dia eu tô sendo E é muito bom, assim É muito gratificante pra mim Espero fazer sucesso realmente De verdade A Jo Barbieri Qual MC você ainda não gravou e quer gravar? Manda beijo e sabe que eu te amo, né? Jo, sua linda Um beijo pra você Então, eu não gravei ainda com o MC Don Juan Tem vários que eu não gravei ainda, né? Mas eu acho que o MC Don Juan era um cara que eu queria gravar Um MC que eu queria gravar Pra ver realmente que tipo de pessoa o MC Don Juan é E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todo mundo que mandou as perguntas Obrigada a todo mundo que assistiu até o final Um beijo É nóis, tamo junto Quem não se inscreveu, se inscreve e deixa o like Por favor, me ajudem E até o próximo vídeo Um beijo